Gente, estou aqui no meu quarto agora, o que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer uma faxina aqui nos quartos. Tanto no meu quarto, quanto no quarto das crianças. Porque hoje, gente, é dia de trocar forro de cama. Aí eu já vou aproveitar, vou trocar o forro de cama do quartinho deles e do meu quarto, né? E aí já peguei aqui, gente, ó, meu vidrinho com álcool pra me limpar aqui tudinho, ó. Eu passo um paninho, né, na penteadeira, aqui nas mesinhas de cabeceira, nas decoraçãozinhas, com paninho limpo com álcool, gente, e fica brilhando. Então, aí ali do ladinho já tá o balde ali com água, pra me jogar uma aguinha aqui no chão, né? Pra ficar tudo limpinho. E trocar forro de cama, gente, ó. Aí eu vou arrumar a cama aqui, trocar esse forro de cama, tirar os forros de cabeceira, limpar tudo, deixar tudo limpinho, né? E vou levando vocês comigo, né? Que eu sei que vocês gostam desses vídeos, desses vlogs de faxina, de limpeza, de organização. Então, vambora, gente. Vou começar aqui pelo meu quarto, depois a gente vai lá pelo quarto das crianças, né? E vamos sinalizar aqui com o quarto todo faxinado, forro de cama trocado, capa de travesseiro, tudo limpinho e cheiroso, né? Então, vambora, vambora. Já tô com a minha xicrinha de café aqui, gente, ó. Aí eu vou tomando o cafezinho aqui e vou fazendo a faxina, né? Tem bastante coisinha pra limpar aqui, ó. Tem os espelhos do guarda-roupa, as mesinhas de cabeceira, a penteadeira. Tem essa escrivaninha aqui também pra limpar, pra tirar a poeirinha ali, gente. Ó, eu coloquei a escrivaninha aqui, ó, porque lá na sala tava mais apertada, eu trouxe ela pra cá, gente, ó. Aí ela ficou aqui, ó. E tá sendo bem útil, gente. A gente tá usando ela mais aqui do que quando ela tava na sala. Então, é isso aí, gente. Vambora, né? Tomando cafezinho e faxinando aqui. Aí já coloquei aqui, gente, ó, sabão, né? Na água. Enchi o balde d'água, aqui dentro de sabão, de líquido. Coloquei um pouco de sife, né? Aí dentro d'água, misturei, o rodo tá ali. E depois vamos tirar o tapetinho pra fora e vamos limpar, né, gente? É tudo limpinho e organizado. Glória a Deus! Hey, darling Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city life Hey, darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now? Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Hey, darling I love it when it's me and you On the road with a couple of tunes And a car for two Hey, darling You know we're gonna have a really good time Driving in the middle of the night When the stars are bright Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Yeah, we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand You look at me like I'm crazy When I shut my feelings out You look at me like I'm different Still you stay cause you feel something real Get so lost in my moments Doesn't mean I don't need you I feel in love with your colors They kinda tell me what I'm thinking I feel in love with the way we are And the way we lose it There's something different about us And the reason why we stay Stay We fly around like paper planes They never know where we will fall Nobody can see us Still they wanna tear us apart There's something different about the way we are There's something different about us We're pouring cup after cup after cup Yeah, it's just the way we do it Anything just to block out the real life Real life Yeah, we're loving the way they think we're so messed up Even if what we're doing is bad There's so many emotions Sharing stories that we never had yet None is real I think we're searching for reasons Not to be like them We fly around like paper planes They never know where we will fall Nobody can see us Still they wanna tear us apart There's something different about the way we are There's something different about us There's something different about the way we are There's something different about the way we are Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chains all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Yeah Maybe it's something in the water Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does So baby bye It's for the best and you know why You gotta leave me here tonight Before we make this even worse Before we make it worse It's gonna hurt even more than this does We gave it up We had it's time To say bye baby bye I'll be, you'll be, yeah we'll be fine So let's call it a night Gente, prontinho Deu trabalho gente Mas finalizei o meu quarto Vou virar a câmera aqui Vou mostrar tudo detalhado pra vocês Como é que ficou né Troquei os forros de cama Tapa de travesseiro Tudo certinho né Tô arrumando aqui gente Às vezes vai dando uma bagunçadinha aqui Vou virar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou essa faxina E depois vamos lá pro quarto das crianças Fazer a mesma coisa que a gente fez assim gente E vamos seguindo a rotina né Vambora Gente ó Prontinho Quarto finalizado Todo limpíssimo E cheirosíssimo né Deu uma boa faxina aqui no piso Gente Joguei uma aguinha aqui Rapei bastante Debaixo da cama Aqui debaixo das mesinhas aqui ó Né Da escrivaninha E da penteadeira ó Limpei bem Puxei as cadeiras ali Tirei toda a poeirinha gente Limpei as decoraçãozinhas aqui ó Mesinha de cabeceira Ficou tudo limpinho gente Olha só Que maravilha de Deus Piso brilhando Olha que benção gente Nossa isso é vida né Pra uma dona de casa Ver a casa limpinha Gente Graças a Deus Troquei forro de cama né Ó Troquei tudinho Tirei as capas dos travesseiros né É forro de cama Ficou tudo limpinho gente Olha só que maravilha Agora esse forro de cama Vai ficar aqui Por uma semana né Gente Eu troco forro de cama Aqui em casa Uma vez por semana E é isso aí né Gente Forro de cama quase não suja né A gente É Entra no quarto mesmo Só pra dormir Porque a gente trabalha né A gente trabalha pra fora Depois a gente tá cuidando Da casa Do lar Tem as correrias Do dia a dia Da nossa rotina Então ninguém tem tempo Pra ficar dormindo né gente Então a gente entra aqui ó Só de noite mesmo Pra dormir gente Pelo menos aqui em casa É assim Eu e o André Pra vir aqui pro quarto É só de noite mesmo Quando a gente termina ali Essa atividade A gente vem deitar Vem descansar né As graças de Deus Mas durante o dia gente A gente limpou o quarto Arrumou assim ó Permanece tudo limpinho Tudo organizadinho ó Sempre Graças a Deus né Ó O espelho do guarda roupa gente Olha como é que ficou limpinho Limpei tudinho ó De baixo até em cima ó Olha como é que ficou brilhando Tirei todas as marquinhas de dedo De mão que fica ali É igual eu falo pra vocês Ele não tem As portas não tem puxador né Então a gente vai abrir A gente tem que pegar assim ó Com a mão né Então sempre fica ali As marcas dos dedos da gente Mas aí direto Quando eu vou já arrumar a cama aqui Eu sempre já trago meu vidrinho de álcool Passo um paninho E fica tudo limpinho né Olha aí gente Que maravilha Cortina aqui do quarto Eu já lavei esse dia ó Cortina tá limpinha ó Esse dia eu até vloguei pra vocês no canal né Eu lavei a cortina daqui do quarto Lavei a cortina do quarto das crianças Lavei a cortina da sala Então tá tudo limpinho em ordem Então nosso quarto ficou assim gente ó Graças a Deus Agora eu vou apagar a luz aqui Aí a gente vai lá pro quartinho das crianças né Mostrar pra vocês lá como é que tá E fazer uma faxina igual a gente fez aqui Lá no quartinho deles né Aproveitar, trocar forro de cama Então vamos pra lá gente Apagar a luz aqui ó I was never the one to write up a song for just anyone I, I was always the one to find myself lost in long conversations Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting But then you came along and proved me all wrong I was so mistaken Cause you, glue all the pieces back together Yeah you, you take all my wrongs and make them better Yeah you, you're making me wanna try forever And I feel so free Oh my sweet baby I was never the one to give up the ghost No I was so stuck I, I, kept on playing my part Wanting to give up cause nothing was changing But with you it's so clear And now that you're here I see colors and every spectrum Guess I finally learned my lesson Cause you, glue all the pieces back together Yeah you, you take all my wrongs and make them better Yeah you, you're making me wanna try forever I feel so free Oh my sweet baby And I think to myself And I'm thinking out loud We won't need nothing else For the rest of our time And I know it so well I will always be by your side Cause you, glue all the pieces back together Gente ó, vindo aqui pro quartinho das crianças Vou arrumar a cama também gente ó Né, trocar o forro de cama Trocar o lençol né Vou limpar ali os nichos né Organizar ali as coisinhas das crianças tudinho Passar um paninho ali nas cabeceiras Limpar também aqui gente ó O espelho aqui do guarda roupa né Passar um paninho com álcool Assim como que eu fiz no meu guarda roupa das crianças Gente é o mesmo modelinho do meu Só que o deles é de solteiro né Ó pra vocês verem Ele não tem puxador aqui ó Sabe é super lindo, super prático gente Mas não tem puxador Pra gente pegar com a mão Então sempre tá sujando né A gente vem ali e abre Sempre fica a marquinha dos dedos ali Então sempre tem que tá gente Sempre quando eu vou limpar o quarto aqui Quando eu vou organizar Eu sempre tô limpando ali os vidros né Eu já ando com paninho com álcool Quando eu já vou vir pros quartos Pra limpar os espelhos do guarda roupa Então é isso aí gente ó Vamos trocar aqui o forro de cama Colocar essas cobertinhas pra lavar Né E vou levando vocês comigo Vou limpar o piso aqui também ó Tá bem sujinho também gente ó Tá bem poeiradinho ó Pela câmera não dá pra ver muito bem Mas tá bem sujo né Então vambora gente Limpar esses quartos né O meu já tá finalizado Agora vamos pro quartinho das crianças E aí Hey darling Can I tell you what's been on my mind Sick and tired of the 9 to 5 In the city life Hey darling Vamos lá. Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Hey, darling I love it when it's me and you On the road with a couple of tunes And a car for two Hey, darling You know we're gonna have a really good time Driving in the middle of the night When the stars are bright Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open air Let's drive to the open air Yeah, the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby, don't you understand That we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Yeah, we only get one life I wanna make it count, honey Come on now and take my hand Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chased all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Yeah Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Yeah Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does So baby bye It's for the best and you know why You gotta leave me here tonight Before we make this even worse It's gonna hurt even more It's gonna hurt even more than this does Ooh Hey 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 Did you ever stop and think Why spend too much time just getting ready Let me be honest I don't know one single thing That I haven't done To make you notice me Gente, prontinho Faxina no quarto das crianças Finalizado também Troquei os forrinhos de cama deles, gente Olha só que maravilha Limpei ali com um paninho com álcool, né? Bem limpinho As mesinhas de cabeceiro, ó Estão todas limpinhas Limpei ali os nichos As decoraçãozinha, né? Tá tudo limpinho, gente Olha que benção Que maravilha de Deus Cortina ali tá limpinha também Limpei aqui os espelhos Do guarda-roupa Tá tudo limpíssimo também Olha que brilho, gente Não tem uma marca de dedo aí De mão, ó Tá limpinha Dei uma boa faxina aqui no chão também Joguei uma aguinha aqui Rapei bastante Debaixo das camas Rapei no cantinho ali Limpei debaixo das cortinas Tá tudo limpinho O lado de cá Caminha de cá também, gente, ó Agora eu vou colocar aqueles forros de cama Lá pra lavar, né? Pra guardar Mas olha que benção Peguei hoje pesado aqui, gente Me faxina pelos quartos, ó Deu uma boa faxinada aqui E ficou tudo limpinho Olha que benção Tem coisa melhor, né, gente? Que vê O cantinho dos nossos filhos Das nossas crianças Tudo limpinho, né? Tudo organizadinho Gente, todos os dias Eu limpo o quartinho deles Todos os dias Eu passo um pano Com sabão no baldinho Assim, ó Todos os dias, gente Tando gravando pro canal Ou não tando Todos os dias Eu pego um baldinho d'água Coloco um sabão ali dentro E passo o pano no piso No quartinho deles No meu quarto Na casa toda, gente Isso aí é rotina Eu fazer Todos os dias eu faço E olha que benção E fica tudo limpinho, né, gente? Fica bem mais prático Pra gente estar Mantendo, né? Ainda mais a gente Que tem essa vida corrida De trabalhar pra fora Tem pouco tempo Pra gente cuidar Durante a semana Da nossa casa Do nosso lar Então faz toda a diferença, né? A gente mantém uma rotina Bem organizada assim, ó Graças a Deus, gente Agora eu vou Apagar a luz aqui, ó Já tá tudo limpinho, né? Tá tudo limpinho, né? Tá tudo limpinho, né? Tá tudo limpinho, né? Dades without water Along the sun's so broke We cross over borders Get where we are And it's all for you 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 I did it all for you It's all for you It's all for you It's all for you It's all for you Nights without sleeping Vamos lá. 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 E organizadinho por aqui, quartos limpinhos, peguei hoje, gente, aquela faxina pesada nos quartos, porque tava precisando, né? E já demos uma boa manutenção na nossa cozinha, olha aí, que maravilha de Deus. Agora vamos cuidar do almoço, gente, eu vou preparar os ingredientes ali do almoço, aí eu já venho mostrar pra vocês, tudo prontinho pra gente acelerar esse vídeo, né? Senão vai ficar muito grande, então já vou preparar os ingredientes ali, colocar aí em cima da pia, aí eu já venho mostrar pra vocês. Gente, ó, já coloquei as panelinhas no fogo aqui, né, depois dessa faxina aqui na nossa cozinha, nos quartos, aí já vou fazer o nosso almoço aqui, já preparei tudo, gente, ó. Deixei a panelinha aqui pra fazer o arroz, panelinha aqui pra refogar o feijão, e essa panelinha eu vou fazer um chuchu com abobrinha, gente, refogadinho. Aí eu vou mostrar pra vocês, já coloquei a chaleira ali com água pra ferver, ó, pra gente temperar, né, o arroz e o feijão, então tá tudo prontinho ali. Aí aqui, gente, ó, tá os ingredientes que eu vou usar pra fazer esse almocinho agora, e a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é colocar essa linguiça pra assar. Compramos essa linguiça no atacadão essa semana, gente, aí eu vou fazer a linguiça assada com batata. Então, antes de eu mexer nas panelinhas ali no fogo, ó, eu vou descascar essas batatas, né, vou lavar elas, descascar, e já colocar aqui na forminha, ó, põe ao redor, gente, e coloco pra assar no forno, né? Aí depois a gente vai fazer o nosso almocinho. O que a gente vai fazer hoje, gente? Vou temperar um feijãozinho da hora, ó, já tirei pra descongelar o feijão. Arrozinho aqui, fazer um arrozinho fresquinho também. Já lavei o arroz, já escorri. E vou fazer, gente, é... vou temperar um alface que tá ali na geladeira já lavado, pra fazer de salada. E vou fazer refogadinho também, gente, um chuchu com abobrinha, né? Vou fazer os dois juntos. E fica uma delícia, gente, né? Eu vou fazer, vou vlogar tudo pra vocês. Os ingredientes que eu vou usar aqui hoje é cebola, ó, cebola de cabeça, é... é cebolinha verde, salsinha picadinha. E pra temperar, né, a nossa comidinha aqui é o temperinho completo que a gente usa, que é o alho com sal já amassadinho, né? Então é isso aí, gente. Vou colocar vocês aqui no tripé e vamos acompanhar aqui, né, essa comidinha caseira que a gente vai fazer aqui agora, né? Que maravilha de Deus! Enquanto isso, a água vai fervendo ali, gente. Vambora! A água vai fervendo ali, gente. 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 E aí, gente. A água vai fervendo ali, 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 gente. E aí, gente. A água vai fervendo ali, gente. É aquela abobrindo ali, gente. Prontinho aqui. Vamos pôr água quente. Agora, gente. Agora, gente. E abaixar o arroz. Vamos deixar o arroz. A água vai fervendo ali, gente. Gente, é só coisa da nossa cabeça, gente. Porque rapidinho, ó. Rapidinho, ó. Rapidinho a gente tempera um feijão ali. Rapidinho a gente tempera um feijão ali. Rapidinho a gente refoga um arroz ali. Não demora nada, né? É só coisa da nossa cabeça mesmo, né, gente? Às vezes é o cansaço que dá esses desânimos na gente. Gente, ó. Prontinho. Feijãozinho no fogo. Arrozinho no fogo. Ó. Esse arroz vai sair rapidinho, gente, ó. Olha que maravilha. A água tava quente, então ajuda bastante. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou preparar ali o chuchu mais abobrinha pra gente refogar. Aí, eu vou passar essa panelinha do arroz aqui pra trás, ó. Pra mim fazer abóbora aqui na frente pra mim poder mostrar pra vocês. Porque aí fica melhor, né? Então, é isso aí, gente. Vambora mexer ali com chuchu e abobrinha. Tchau, tchau. Vem, vem, vem. E olha lá, tchau, tchau. Vem, vem. Come, vem! Tchau. 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 Gente, ó, prontinho. Já lavei a abóbora aqui, gente. Piquei, lavei o chuchu, piquei tudo picadinho, ó. E eu vou fazer eles assim, gente, nesse maiorzinho assim, tá vendo? Mais grandinho, ó. Não vou picar eles bem picadinho, não. Vai ficar nessa média assim, ó. Tá vendo, gente? Aí eu vou refogar ele aqui, né? Vou fritar aqui um alhinho com a cebola e vou refogar ele. Depois a gente coloca os dois, né? Aí a gente coloca cheiro verde, né? Que é a salsinha e a cebolinha. Então tá prontinho, gente. Ó, nossa saladinha de alface ali tá prontinha. Depois é só temperar. Essa metade dessa abóbora aqui eu vou guardar na geladeira pra gente fazer em outro momento, né? Enquanto isso, gente, ó, nosso arrozinho aqui segue no fogo. Olha só que bença, gente. Já tá secando a água aqui, ó. Olha só que maravilha. Aí vamos virar aqui esse arroz. Tá no último do baixinho, gente. Agora como a gente preparou ali já o chuchu com a abóbora, a gente vai passar esse arroz aqui, ó. Vamos virar aqui e mexer ele. Vamos passar pra trás, né? E fazer, refogar a abobrinha aqui na frente, ó. Prontinho, gente, ó. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. E tá no fogo bem baixinho. E o nosso feijãozinho, gente, ó, segue aqui fervendo. Tá engrossando o caldo. Tá fervendo, engrossando o caldo. O guarinho já tá pronto também, né? A linguiça com as batatas tá lá fora assando. Então, é isso aí, gente. Vambora refogar aqui os nossos legumes, né? Gente, já fiz a troca das panelinhas ali, ó. Passei o arroz lá pra trás, né? Feijãozinho segue ali no fogo, né? E agora, gente, eu já coloquei ali o óleo aqui pra esquentar. Então, agora vamos dar início aqui, né, gente? Vou pegar uma escumadeirinha aqui pra gente já fritar aqui os temperos, pra gente refogar aqui os nossos legumes ali, né? Já vou colocar aqui, gente, ó, essa quantidade aqui de alho com sal. Acho que já é o suficiente. Deu uma fritadinha aqui, gente, ó, um pouquinho. A gente já pode colocar a cebola. Aqui tem umas quatro rodelinhas de cebola picada, gente. Fiquei bem fininha. Ó. Vamos colocar a cebolinha aqui. Aí só dá uma fritadinha aqui, gente, ó, um pouquinho. Aí eu já coloco lá os legumes, né? Gente, fica uma delícia. Pra quem gosta aí, né, de chuchu, fazer ele assim, ó, vocês vão ver. Eu vou refogar ele aqui. Eu não coloco água, gente. Nem na abóbora, até aquela cambotchan. Quando eu faço a cambotchan, tanto lá pro nosso trabalho, quanto aqui pra casa, gente. Eu não coloco água nela. E ela cozinha todinha, gente. E fica com aquele sabor gostoso, saborzinho natural, né? Porque não tem... É, não tem... É água, nem a água deixa aguado, né, gente? Acaba tirando ali o gosto do legume ali, né? Então, eu faço bem natural mesmo, gente, ó. Vocês vão ver. Eu vou colocar do jeito que tá ali, ó. Aqui a abóbora, eu vou colocar. Vou dar uma misturadinha ali bem. Pra misturar um pouquinho o tempero. Aí, gente, eu já vou tampar. Né? A hora que estiver pronta aqui, eu já tampo. E vou deixar refogar, gente. Ele vai soltar uma abrinha dela mesmo e aí vai refogando, né? Vai cozinhando. Ó, gente. Ela já deu uma refogadinha, ó. Então, eu não preciso deixar fritar muito, não. Só dar uma refogada mesmo. A hora que eu vi que refogou bem, eu já posso colocar a abobrinha com chuchu. Prontinho, gente. Agora aqui, ó. A gente mexe, né? Vamos dar uma mexidinha, dar uma virada pra misturar aqui o tempero bem, né? E aí, vamos tampar, gente. Dessa mesma forma, você pode fazer só a abobrinha junto, sem o chuchu. Pra quem gosta só de abobrinha. Você pode fazer só o chuchu. Pode fazer até a cenoura assim também, gente. Refogadinha. Os pedaços grandes assim, ó. Só que a cenoura demora mais pra cozinhar, né? Mas dá pra fazer também. E os pedaços grandes assim, gente, a gente sente mais o sabor, né? Do alimento. Gente, ó. Eu já dei uma misturadinha aqui, ó. Agora eu vou tampar. E vou deixar ele refogar. Ó, não pus nada de água. Nem vou colocar, gente. Agora eu vou pegar a tampa aqui, ó. Vou tampar. E agorinha eu volto aqui pra mostrar pra vocês, gente. O tanto que ela vai soltar a água dela mesma. Aí eu já vou baixar o fogo aqui, ó. Deixar o fogo bem baixinho. E daqui a pouquinho aqui eu volto mostrar pra vocês, gente. Vou refogar isso aí sem pôr uma gota de água. Feijãozinho segue ali engrossando o caldo. Arrozzinho segue ali secando. E o alho aqui eu já vou guardar, que eu já não vou usar, né, gente? Ó, já vou organizando a bagunça aqui. Já lavei as loucinhas que eu tinha sujado ali, ó. Então, eu sempre assim, gente, eu vou fazendo janto, almoço, comida. Eu já vou fazendo, já vou organizando tudo, ó. Esses dois aqui eu não vou ocupar mais. Já vai lá pra pia pra lavar. Esse alho e abóbora a gente vai guardar ali na geladeira, né, pra fazer numa outra hora. Então é isso aí, gente. Ó, deixa eu aproveitar e já abrir aqui pra vocês. Ó, vocês já viram, gente? Menos de minuto, ó, o tanto de água que já soltou. Tá vendo? É assim que ele vai cozinhar, vai soltando uma água. Às vezes a gente vai fazer as coisas, a gente tem aquela impressão que tem que colocar água pra cozinhar, né, gente? Não é tudo que precisa, não. A cambotinha mesmo é uma verdura, né, um legume que a pessoa, todo mundo pensa que tem que colocar bastante água pra cozinhar porque ela é dura. Mas não, gente, é aí que se engana. Não precisa. Eu já fiz aqui no canal aquela cambotinha, mostrei pra vocês já o passo a passo, nunca coloquei água e sempre ficou desmanchando, gente. E o sabor é inagualável. Então é isso aí, gente. Eu vou deixar aqui as panelas no fogo agora e eu volto mostrar pra vocês. Tudo prontinho. Tudo prontinho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo dele mesmo, né? Então agora o que a gente vai fazer pra finalizar? Já vamos jogar aqui a salsinha. Aí eu já vou pegar a linguiça lá, gente. A linguiça eu vou deixar ela assar um pouquinho menos. Porque das outras vezes eu deixei ela assar muito. Então hoje eu vou deixar ela dar uma assadinha menos, né? Então aqui, gente, ó. Já tá prontinho aqui, ó. Já joguei uma salsinha aqui pra dar um saborzinho, né, gente? Gostoso. Olha, gente, ficou tão maciozinho aqui, ó. Eu não vou nem mexer muito, senão acaba desmanchando. Ficou bem cozidinho. Graças a Deus, bem refogadinho. Agora eu vou jogar uma cebolinha verde também. Olha só que maravilha, gente. Que benção de Deus, né? Olha. E foi cozido tudo no vapor, gente. Sem pôr nada de água. E olha só que maravilha. Cozinhou super bem. Agora eu vou lá fora buscar a linguiça, né? Que tá assando lá com as batatas. E já vou finalizar aqui. Já vou mostrar o almoço pra vocês, né? Já está praticamente pronto, ó. Arrozinho ali é só destampar, já tá pronto. Abobrinha aqui com chuchu também. Aqui, gente, ó. O nosso feijãozinho também já engrossou o caldo, gente, ó. Olha só que maravilha de feijão. Olha que benção, gente. A saladinha nossa já tá prontinha também, ó. Nossa saladinha de alface aqui. Então eu vou lá buscar a linguiça, né? Pra gente já finalizar aqui, gente. Gente, ó. Agora sim, nosso almoço todo finalizado. Já fui buscar lá a linguiça, gente, ó. Com as batatas já estão todas cozidinhas. Feijãozinho, ó. Prontinho, gente. Já vou desligar aqui, né? Que já tá prontinho. Saladinha de alface, ó. Batata, né? Assadinha com linguiça. Um arrozinho fresquinho da hora. Olha que benção. A gente jogou uma cebolinha ali em cima. Eu gosto de jogar um alho frito ali, mas eu tô sem. O meu acabou e eu esqueci de pegar no atacadão. Olha aqui a nossa abóbora, gente. Que maravilha, ó. Só desligar o fogo agora. Já tá tudo prontinho. Então é isso aí, gente. Agora vamos sentar ali na mesa. Vamos comer, né? Porque já está todo mundo com fome. E rapidinho a gente faz um almocinho assim, né, gente? Um almocinho caprichado. Tudo da hora. Olha que benção de Deus. There's a new day that will come again tomorrow There's a new day to wash away the pain There's a new day to take away your sorrow When the old ways get washed out by the rain Darling, you've got to keep holding on through the night Cause I promise you this Cause I promise you this If you try to get some sleep If you try to keep holding on through the night If you give up the fight If only just for a bit If only just for a bit There's a new day to get you through the night There's a new day to get you through your struggles I will always think of the night I will always think of you If you try to keep holding on through the night If you try to keep holding on through the night If you try to get some sleep There's a new day to get you through the night There's a new day Waiting around the bed There's a new day Waiting around the bed There's a new day Hey darling Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out We can leave this city Let's drive to the open air Yeah the country Gente, rotina após almoço Já limpei aqui a mesa todinha Passei um paninho aqui no piso Chega a estar meio molhada ainda Gente ó Porque as crianças comem A gente almoça Acaba caindo alguma sujeirinha no piso Acaba sujando tudo de novo Então pra vocês verem Já limpamos a cozinha Faxinamos Agora limpamos tudo de novo E tá tudo limpinho Gente ó Limpei aqui a mesa As cadeiras As louças do almoço Eu lavei lá fora Tá lá na lavanderia Já vou lá mostrar pra vocês Então aqui gente ó Segue tudo limpinho E arrumadinho E aqui toda limpinha Já limpei o fogão ali também Que maravilha de Deus Né gente ó Tudo organizadíssimo Por aqui Agorinha gente Eu vou tomar um banho Pra dar uma descansada né Eu tô desde cedo aqui ó Agindo na luta diária Aqui da casa Do lar E já tô doidinha Pra tomar um banho gente Então aqui Ficou assim né Tudo organizadinho Agora vamos ali na lavanderia Gente ó Lavanderia aqui tá limpinha Eu limpei aqui também cedo ó Os forros de cama A gente tá aqui ó Pra colocar pra lavar Eu só não tinha colocado Porque a máquina tá ali Batendo Tem roupa pra estender Então eu vou estender Aquelas roupas ali agora É Vou colocar o forro de cama Pra bater Provavelmente gente Esses roupas Esses forros de cama aqui ó Vai dar duas batidas né Duas maquinadas ali Isso aí não vai dar não Então eu vou colocar vocês No tripé ali gente E vão acompanhando Ó de manhã cedo Eu já tinha estendido Essas outras aqui ó Essas aqui eu tinha deixado Posar ontem à noite né É lavando Aí hoje cedo A primeira coisa que eu fiz Foi estender Aí coloquei outras pra bater E também lavei calçado Gente ó Lavei ali uns calçados O sapato de eu trabalhar Uns calçados das crianças ali ó Tá tudo ali secando Tudo limpinho E gente ó As loucinhas do almoço Eu trouxe aqui pra fora Lavei tudinho aqui Olha o tanto de louça gente Dois bacião Cheinho de louça Ó Tem aqui E aquele lá Tá cheinho de louça gente Porque eu tinha lavado As loucinhas de manhã Do café da manhã E eu não gravei pra vocês né Então Aí agora eu já lavei A do almoço Então tá tudo aqui Olha a pilha só que deu gente Tanto de louça Aí acabei de lavar ó Tá vendo Tá até molhado aqui ó As panelas que eu refoguei ali A abobrinha O chuchu Então é isso aí gente Vambora né Estender essas roupas aqui Colocar mais pra bater ali E eu vou tomar um banho né Depois eu falo com vocês novamente Olha o tempo lá Como é que tá gente Um solzinho tão gostoso ó Graças a Deus O frio tá dando uma trégua né Aos pouquinhos Nome de Jesus Então vambora gente Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Parabéns Rápak Aos pouquinhos O E assim ficou pronto. Gente, prontinho Já fui pro banheiro, já tomei um banho Já troquei de roupa, gente Tô limpinha, graças a Deus Depois de um dia de faxina, de rotina Comecei vlogando pra vocês hoje Fazendo aquela faxina ali nos quartos Depois fomos pra sala E graças a Deus, gente E olha só o varal como é que está, gente Olha só, depois daquela hora Que eu falei com vocês, ó Varal cheinho de roupa, gente Lotado de roupa E tem mais roupa lá na máquina batendo Eu vou estender, gente, aquela roupa ali Que tá batendo na máquina agora A máquina tá centrifugando Então agora vem aquelas roupas ali, tá pronto As roupas que tá aqui na máquina agora, gente Os primeiros lençol que eu coloquei pra lavar Aí falta a última remessa Pra colocar, que vai ser isso aqui Aí eu já vou tirar, já tá terminando a máquina ali Eu já vou tirar aquelas roupas ali Aqueles lençol, já vou estender aqui no varal E vou colocar, gente Esses outros lençol aqui pra lavar E depois, gente Eu vou guardar essa louça Olha aqui, ó Vou guardar esse bacião de louça aqui Louça limpinha que a gente lavou, né Louça do almoço E nossa rotina a gente vai continuar, né Tem muita coisa pra fazer aqui ainda, né Depois da noite tem roupa aqui pra recolher Tem roupa pra dobrar Pra guardar Pra organizar, né, gente Então é rotina que não acaba mais Serviço de dona de casa, gente Ó, pra vocês Eu tô com a casa toda limpinha Os quartos, cozinha Louça lavada Lavadeir limpinha Varal de roupa cheio Mas se eu for procurar serviço, gente Com certeza eu vou achar, né Sempre tem serviço em casa pra fazer E quando a gente não tá trabalhando pra fora A gente sempre procura, né, gente A gente que é mamãe Que é dona de casa Que tenta conciliar A gente que trabalha pra fora Tenta conciliar a rotina de casa Com a rotina do trabalho, né Então não é fácil, né, gente Aquele dia que a gente tira de folga Geralmente é assim, né Do trabalho O que a gente vai fazer? A gente vai fazer faxina na casa Né, porque a gente não consegue Tá trabalhando pra fora Chegando em casa E dando 100% de nós, né Na nossa casa, no nosso lar Então quando é dia de folga A gente vai lavar roupa Vai passar roupa Vai faxinar a casa Lavar banheiro Lavar a casa Tirar ali os forros de cama pra lavar Lavar tapete E assim se vai Quando a gente vai ver, gente A folga já acabou Já tá chegando o dia Da gente ir pro trabalho novamente E a gente ainda deixou O serviço em casa pra fazer, né E acabamos indo pro trabalho Depois cansada ainda Porque o dia que era pra gente Tirar de folga A gente tava o quê? Organizando Cuidando da casa Do lar Então não é fácil, né Gente Ser mamãe Ser dona de casa Ser mulher Trabalhar pra fora Não é fácil, né Gente Mas é igual eu sempre falo Deus sempre nos anima Deus sempre nos motiva Deus sempre nos dá força E ânimo Pra seguir em frente Né, gente Então é isso aí Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De ter passado esse tempo aqui conosco Que vocês estejam gostando Então se vocês gostou Gente Não se esquece de avaliar o vídeo, né Deixa o like de vocês aí Que vai ajudar bastante Com a divulgação do nosso canal Fiquem todos com Deus Obrigada a cada um de vocês Que sempre está aqui, né Nos motivando Deixando seu coraçãozinho Deixando um like aqui Isso nos motiva muito Nos dá ânimo, né Pra gente continuar gravando Porque não é fácil Como vocês veem aqui Um pouquinho que a gente tira aqui Do nosso tempo Pra gravar pra vocês De um dia nosso Vocês veem o tanto de coisa Que a gente faz, né E a gente faz todas essas obrigações Todas essas coisas aqui em casa No nosso trabalho Seja o que a gente estiver gravando E ainda tira o tempo Pra gravar pra vocês, né gente Mas não é fácil Parece ser fácil A gente gravar pro YouTube Mas não é Só Deus sabe, né E só a gente Quando a gente passa a gravar vídeo Pro YouTube que a gente sabe O tanto que é corrido, né gente Se a gente não tiver Força de vontade Persistência Perseverança Se a gente não gostar Do que a gente está fazendo Se a gente não gostar De estar aqui, gente A gente não fica Porque não continua, né Não cresce no canal Não continua Não leva o canal pra frente Porque em questão De ganhar dinheiro, gente A gente não ganha dinheiro assim, não Sabe É centavinhos por centavinhos aqui A cada mil visualizações, né Então é muito pouco Então a gente está aqui mesmo, gente Porque a gente gosta, né De estar compartilhando O nosso dia a dia Nossa rotina Nossa vida com vocês Então é isso aí, gente Merece o like, né Então vou aqui Continuar minha rotina por aqui, né E não se esqueça Que tem vídeo novo no canal Essa semana ainda, gente Fiquem aí ligadinhos, tá bom Então fiquem todos com Deus Que Deus abençoe seu lar Sua casa Sua família Sempre, gente Até o próximo vídeo E até o próximo vlog Essa semana ainda Fiquem ligadinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Obrigado.